Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar duas formas de marcar suporte e resistência que vocês podem estar utilizando aí no gráfico de vocês, tá bom? Eu vou pegar como exemplo aqui o mini índice num tempo gráfico de cinco minutos, tá bom? Então, vocês podem ver aqui, eu tenho o dia rolando aqui, né, eu tô aqui, esse dia aqui ainda está, o mercado está aberto, tá? E eu vou fazer a marcação do dia anterior, então eu vou fazer de dois jeitos, o primeiro jeito que eu vou fazer é marcando, não os pavis Eu vou marcar ali o corpo do candle, tá? Por que que eu tô fazendo isso? É porque muita gente pergunta qual que é o certo, né? Na verdade, pessoal, não existe o certo, existe aquilo que funciona mais pra você Duas coisas que vocês têm que ter em mente, primeiramente, suporte e resistência é região, tá? Suporte e resistência é região A segunda coisa é que quando você for marcar um suporte e resistência Quando você for marcar um suporte ou uma resistência, vocês têm que pegar topos e fundos que reverteram aquele movimento, tá? Não precisa reverter a tendência, mas reverter o movimento Porque senão você vai sair marcando todos os topos e todos os fundos aí do gráfico e vai virar uma bagunça, tá bom? Então, primeiramente, vamos pegar aqui e vamos marcar pelo corpo do candle Então, eu tenho aqui um topo, tá? Que já é a máxima do dia aqui, tá? Então, eu vou marcar pelo corpo do candle aqui, tá? E eu vou marcar... Outro detalhe, outra dica interessante Então, se eu for começar a marcar, faz o próximo da máxima e já faz o próximo da mínima Então, eu vou marcar aqui o próximo da mínima, ó, no corpinho, tá? Tá? E agora, eu vou fazer a marcação dos próximos topos e fundos que viraram o movimento Por exemplo, esse fundo aqui, ó, né? Então, você conta essa pernada aqui, ó E vai contar essa perna aqui também Ó, essa aqui também começou a virar o movimento Tá? É... O preço vem seguindo aqui, ele não vira aqui o movimento, tá? Então, você tem basicamente esse suporte de resistência Eu poderia considerar esse aqui? Poderia Porque ele reverte, né? Começa a fazer esse movimento de alto aqui e ele reverte Tá? Então, eu poderia considerar esse aqui Beleza Marcado os nossos topos e fundos aqui Nosso suporte de resistência Tudo pelo corpo do candle Você vê aqui que muitos casos fazem sentido, né? Chega próximo e tal Começa o dia aqui, né? Tem uma exaustão Mas não fica 100% certo, tá? Fica a região marcada ali Se você for considerar realmente a região Então, dá pra você operar tranquilamente Segundo aí Vamos marcar agora pelo pavio Então, vamos começar lá de cima Vamos marcar o pavio Vamos só subir aqui marcando os pavis Tá? Então, segundo jeito Eu vou marcar aqui o pavio Vou descer esse aqui marcando esse pavio E vou marcar esse pavio Pronto Olha, vejam só Pessoal, fica muito mais assertivo Tá? Ah, detalhe, eu não marquei esse aqui, ó Esse pavio aqui, ó Agora eu posso marcar esse pavio Que ele começou a virar aqui Tá? Então, veja que fica muito mais assertivo, né? O seu suporte e resistência, tá bom? Então, essa aqui é a segunda forma E agora eu posso falar pra vocês Um outro detalhe que vocês podem estar utilizando Que é o que? Você pegar a máxima e a mínima E desse movimento todo do dia Do máximo e mínima Mínima Você marcar os 50% Eu vou utilizar a fibo, né? Pra gente marcar aqui Máxima e vou pegar e marcar aqui Repare que fica próximo a nossa linha aqui, ó O 50% fica próximo a nossa linha Só vou ajustar essa linha E vou alterar aqui a cor dela Tá? Eu vou colocar esse verde aqui mesmo Tracejado E pode ser 2x Pronto E vou apagar a fibo agora Então, eu tenho 50% Repare que o 50% do dia anterior Também faz muito sentido aqui No dia atual, tá? Então, você pode utilizar esse 50% Pra estar marcando E também como suporte e resistência Tá bom? Então, é isso aí, pessoal Isso aí é uma dica à parte Sobre suporte e resistência, tá? Só pra vocês ficarem atentos Porque tem muita gente que fala Ah, tem que marcar corpo Tem que marcar pavio, tá? Eu, particularmente Eu gosto de marcar os pavis, tá? Dos candles Eu gosto de marcar Você pode marcar mais pavio aqui, ó Mas, de preferência Pega aqueles que realmente virou movimento, tá bom? E vocês vão fazendo teste aí no gráfico de vocês Pra ver se faz sentido, tá bom? Eu fiz esse exemplo no gráfico de 5 minutos Mas vocês podem utilizar o gráfico de 10, de 15 minutos Que vai fazer também bastante sentido aí no gráfico aí pra vocês, tá bom? É isso aí, pessoal Já deixa o like Se inscreva no nosso canal Compartilha esse vídeo, tá bom? Espero que possa chegar no maior número de pessoas possível Tá? E espero vocês no próximo vídeo Tchau!